Boa tarde, vamos repercutir aqui um caso que está repercutindo muito nas redes sociais. Peço para vocês se inscreverem no canal, peço para vocês darem o like. Vamos falar sobre um caso muito sério, que é o caso do jogador Robinho, né? Robinho que se destacou no Santos, Real Madrid, Master City, e foi condenado, condenado, por crime de estupro na Itália. A Itália queria que ele fosse extraditado para lá, só que não conseguiu porque as leis do Brasil não permitem que isso ocorra. Mas o ministro da Justiça, Flavio Dino, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes que caso chegue na mão dele, quando chegar na mão dele, em tese, ele pode cumprir pena no Brasil. Primeiro, é uma situação complicada de a gente trazer aqui no canal, mas é um caso que vem repercutindo muito e a gente vai abordar esses pontos aqui. Primeiro, ele é condenado. Então, ele pode cumprir pena aqui no Brasil, tanto na Itália. Segundo, o Robinho, ele em nenhum momento alegou o erro, né? Então, tipo assim, é um cara que parece que ignora tudo isso que ocorreu na vida dele, né? Nunca teve algo explícito do Robinho. Então, futebol, hoje não tem condições demais de o Robinho jogar. É incrível, incrível ver ele jogando bola, fazendo gol, comemorando, a torcida vibrando. É algo inadmissível. A justiça tem que ser feita, né? A justiça tem que ser feita. Eu não sei como é a lei do Brasil em relação a isso, né? A um crime que ele cometeu em outro país. Por outro lado, ele apoiou o Bolsonaro na eleição. Então, se passar pela mão do Lula e tiver dentro da lei, ele deve ir para a cadeia. É um jogador que tinha tudo para ser ótimo dentro de campo, né? Ele teve uma carreira muito boa, né? Bem sucedido. Mas era para ter conquistado muito mais em relação à melhor do mundo, à Copa do Mundo. Se talvez tivesse a vida mais focada. E é isso. A gente vai falar muito sobre esse caso aqui, caso tiver mais atualizações. E eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa possível pena do Robinho sendo cumprida aqui no Brasil. Deixa aí o like. Fortaleza, fortaleza, fortaleça, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp. E é isso. Valeu.